O Tomás enviou duas embalagens. Uma embalagem pesava 1,38 kg e a outra pesava 720 gramas. Então, o peso da primeira embalagem é-nos dado em kg e o segundo é-nos dado em gramas. Qual foi o peso em gramas das duas embalagens juntas? O que eu vou fazer é ter ambos os pesos em gramas e depois adicioná-los para responder à pergunta. Bem, já temos o segundo peso em gramas, que é 720 gramas. E qual é o peso em gramas da primeira embalagem? Bem, vamos ver. Eu poderia escrever 1,38 kg deste modo. Ora, se 1 kg é igual a 1000 gramas, é isso que o prefixo quilo quer dizer, então ir de 1 para 1,38 é multiplicar por 1,38. Então, se quiser ir de quilos para gramas, multiplico 1000 gramas por 1,38. Então, vou ter 1000 vezes 1,38, que é 1380 gramas, que eu poderia ter indicado apenas com a letra G. Agora, é só fazer a soma. Este é o peso do primeiro pacote. E, em seguida, vou adicionar o segundo pacote, que tem 720 gramas. Ora, vejamos. 0, 10 vai ser 0, 4 mais 7 é 11. E então, 1 mais 1 é 2. Ele despachou ao todo 2100 gramas. Vamos agora fazer mais um destes exemplos de conversões de unidades. A Júlia e as amigas estão a fazer papagaios de papel. Cada papagaio necessita de um pedaço de papel com 0,65 metros. Quantos centímetros de papel vão ser precisos para fazer 4 papagaios? Então, dão-nos a medida do papel em metros por cada papagaio, mas querem a resposta em centímetros e temos 4 papagaios. Vamos então pensar nisto. Para cada papagaio é preciso 0,65 metros. 0,65 metros. Então, para ir de 1 para 0,65, o que temos de fazer é multiplicar os metros de modo a ir para centímetros. 1 metro são 100 centímetros. Cada papagaio precisa de 0,65 metros. Temos que multiplicar. Bem, temos 65 centésimos vezes 100, que vai dar 65 centímetros por cada papagaio. Então, temos que 0,65 metros por papagaio é em centímetros 65. 65 centímetros. Agora, eles não querem o papel apenas para um papagaio. Eles querem fazer para 4 papagaios. O que temos de fazer é multiplicar isto por 4. Isto é quanto precisamos por papagaio. Vamos multiplicá-lo agora por 4. E vamos ver. 4 vezes 5 é 20. 4 vezes 6 é 24. Mais 2 é 26. 260 centímetros de papel é o que vai ser preciso para fazer 4 papagaios. Vamos fazer mais um deste tipo. Agora, uma conversão de unidades de capacidade. O Orlando está a despejar 5 litros de água em dois aquários. Ele entorna 200 mililitros de água e, em seguida, divide igualmente a água que restou pelos dois aquários. Quantos mililitros de água é que o Orlando colocou em cada aquário? Portanto, queremos a resposta final em mililitros. E, por isso, vamos converter a quantidade de água que ele tinha inicialmente em mililitros. Então, ele no início tinha 5 litros de água. Quantos mililitros é que isso é? Bem, temos que um litro é mil mililitros. Então, se temos 5 litros, estamos a multiplicar essa quantidade por 5. Isto vai ser 5 vezes. Vai ser 5 vezes mais mililitros. Então, isto é mil vezes 5, que é 5 mil mililitros. Então, ele começa com esta quantidade. Agora, antes de ele dividir a água igualmente pelos dois aquários, ele entorna 200 mililitros. O que entorna não pode ser dividido. Vamos, então, subtrair o que ele entornou em mililitros. E temos, então, que isto vai ser 4.800 mililitros para dividir pelos dois aquários. E, então, o que nos perguntam é quanto fica para cada um. Ora, vamos ver. Ele vai dividir igualmente a água pelos aquários. Cada aquário vai receber metade disto. Metade de 4.800. Se nós dividirmos isto por dois, cada aquário vai receber 2.400 mililitros. 2.400 mililitros e 2.400 mililitros. Isto é a quantidade de água que cada aquário vai receber. Agora, vamos ver. Tchau. Tchau. Tchau.